...dos 74 que ganhou todas. Hoje deu de 3 a 0 no Atlético Paranaense. Pênalti a favor do Inter. Jair cobrou com violência e categoria. Goleiro num canto, bola no outro. 1 a 0. Boa jogada do ataque do Inter. Jair lançou a peri que tocou para o meio. Bill entrou livre e desviou a bola contra a saída do goleiro. 2 a 0. Vejam a falta do meio da rua. Jair foi lá e acertou um chute violentíssimo. Mais 3 pontos para o Inter. Aplausos